E aí rapaziada Aí gente, tamanho do CD Tirar aqui pra vocês verem, essa é uma tilapinha Essa é uma menorzinha quando eu cheguei, mas Era muito pequena Como eu pensava nem segura Vamos sair daqui agora Espera aí, espera aí A gente vai mostrando a paisagem E aí E aí Aqui João Carlos Pra vocês terem ideia Pronto Tô 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 Bom E aqui O CD Pegar minha mão inteira Rabo Rabo passa do pulso Já Peguei Peguei Aí Palmo E uma porrada de dedo Bonitona Aí depois vem a filhota dela Aqui Olha 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 O CD Já Bonita E Deve ter uma faixa de um quilinho Por aí Né Então Isso aí Até a próxima Pelinona tá lá em cima Tá tudo partindo Mesmo rapaziada